Vamos começar a jogar Escape Até Sexta-feira, que é um jogo de terror que o Gian me indicou. Você quer começar pelo tutorial? Sim, né? Um despertador. Ué? Ué, não tá funcionando. Ah. Olá, obrigado por comprar Escape Até Sexta-feira. Você está pronto para começar o tutorial? Sim, eu tô pronto. Vamos começar com os básicos. Uma das coisas mais importantes, dos elementos mais importantes nesse jogo, é o sistema de diálogo. Ok. Seja paciente, por favor. Antes de começar um novo dia, você vai ter que ter uma conversa com o seu sequestrador. Muito desse jogo depende em como você vai se comunicar com ele. Por que eu tenho que falar com o meu sequestrador? Por exemplo, para aprender um pouco mais sobre ele, para tentar convencê-lo durante o jogo, você pode encontrar itens ou notas que vão ajudar você a fazer novas perguntas ao sequestrador. Sexta-feira, continue. Espere um segundo. Se o nível de confiança que ele tiver em você for baixo, o sequestrador will dodge the question. Ah, eu acho que ele não vai responder a pergunta. Eu acho que dodge, eu não sei o que é dodge, mas deve ser... Tá, se o nível de confiança for baixo, vai acontecer alguma coisa com a pergunta, mas você pode perguntar sobre essa pergunta, sobre a mesma coisa no dia seguinte. Ah, ele vai desviar, ele vai desviar da pergunta, obrigado. E do que depende o nível de confiança? Vai depender de como você vai se comunicar com o seu sequestrador e se você vai seguir as suas ordens ou não. Você tem mais alguma pergunta? Eu vou perguntar como eu pergunto, eu pego o telefone fora do diálogo. Pressione F ou LT, o que é LT? No Gamepad. Tá, eu vou no F. Mais questões, o que eu tenho que fazer em seguida? Tá, F é pra pegar o telefone. Vai pro quarto seguinte. Mais questões. Como eu coloco no modo noturno o meu telefone? Pressione N ou RB. Deve ser do mouse, né? Onde é Gamepad. Mais questões, não. Tá, F eu pego o telefone. E N. Ah, tá. Mas não sei porque que eu preciso do telefone no modo noturno. Abrir. Ganhei uma latinha. Você gosta de feijões? Eu vou falar que eu gosto. Gente, eu vou agradar esse homem. Eu vou agradar esse sequestrador. Isso é bom. Se você ficar com fome, a sua energia... Se você tiver... Ficar faminta, a sua energia vai decrescer de forma rápida. Então você come os feijões. Ok. Carinha sorridente. Por que os feijões? Eu não sei. Mais questões, não. Porque é o que tem, né, meu bem? Você tá na casa de um sequestrador. O seu grande problema... Tá, eu já tô satisfeito o suficiente. O seu grande problema vai ser por que feijões? Durante o jogo, você pode encontrar um grande número de itens. Como bebidas energéticas pra restaurar sua energia. Pilhas pra restaurar a saúde das portas. Das chaves das portas. Ok. Procure nos negócios. Um dele pode conter a chave pra essa porta. Você tem alguma questão? Como eu abro a porta... Aperte o botão de ação. Quando você estiver perto da porta... E o cursor vai... Overlap. Vai coisa... Passar por cima, né? É... Como eu uso os itens que eu encontrei? Você pode equipar ou comer alguns itens. E se eles forem comíveis... Apenas apertando o botão correspondente nesse canto direito aqui. Como eu mudo o item pra um botão específico... Abra o menu de inventário que eu há. E escolha o item que você quer. Tá, menu de inventário aqui. Beleza. Itens. Jornal. Tá. Sim, chat é jogo de terror. Peguei um remédio. Nossa, mas acalma que essas gavetas abrem, né? Peguei uma chave. Peguei uma bala. Que babado. Por que que eu vou usar essa bala? Pronto. Consegui sair. Se o sequestrador pegar você tentando escapar do cativeiro, você vai acordar no dia seguinte sem nenhum item que você tiver coletado anteriormente. Nossa, isso é ruim. Sim, mas você pode evitar isso. Você pode colocar os seus itens em algum lugar e eles vão ficar nesse lugar. Que tal nesse baú? Tente colocar alguns itens nele. Ok. Itens nele e go on, né? E ir embora. Ué? Tá aqui, ó. Tem um pequeno buraquinho. Olha, isso parece que você pode seguir, né? O que que eu devo fazer? Ah, tá. Parece que você não pode seguir em frente, mas o que que eu devo fazer? Por que que você não tenta o buraco na parede? Você pode tentar ir através dele, mas como? Pressione Ctrl B. Ah, tá. Ctrl O, B. Meu Deus. Parece que você está cansado. Quando sua energia chegar a zero, você pode perder a consciência. Então vá pra cama e isso vai finalizar o nosso tutorial. Beleza. Um beijo. Bye. Ah, meu Deus. Eu não li a última mensagem, menino. Cadê? Tem alguma... Ah, era se tem... Ah, aqui, ó. Minha energia tá no canto esquerdo. Então dorme. Sunday. Ué? Cadê aquela casa que eu tava? Que bonito. Olá. Vou falar. Ah, eu vou tentar ser bem simpático com ele. Let's go down to business. Vamos para os negócios. Você cometeu um crime muito sério e você vai ser punida. Eu vou perguntar qual crime eu cometi. Eu tenho que ser simpático. Vamos lá. Qual crime eu cometi? Sim. Ah, sim. Você esqueceu. Você bateu muito forte a sua cabeça. Você não vai se lembrar de algumas coisas. Essa sexta-feira você vai ser punida pelos seus pecados. Mas agora você tem tempo para pensar sobre o que você fez. Você vai ter um tempo para pensar o que você fez. Sobre quais pecados você está falando? Ah, em breve você vai se lembrar de tudo. By the way, então, se você quiser sobreviver até sexta-feira, você deve ir para a cama cedo e acordar exatamente às nove horas. Nem antes, nem depois. Você entende isso? Eu vou falar que eu entendo. Eu entendo. Isso é bom. Você tem alguma questão? Eu vou falar que não. Não vou perguntar por que ele me sequestrou. Eu tenho que ser simpaticíssimo com ele. Ó. Eu tenho uma chave. Ah, meu Deus. O barulho de passo do gato. Eu vou comer o feijãozinho, ó. Com fome. Ah, agora eu estou de barriga cheia. Ah, eu posso usar isso. Meu Deus, o barulho da gata, meu bem. Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho uma lanterna. Eu tenho uma lanterna. Eu posso ver à noite, então. Ah, aqui, ó. Meu baú. Meu baú. Eu vou guardar a chave. Como é que você sobe? Não sabe subir? Escada? Ah, aprendi a subir, ó. Olha. Olha, eu achei um grande labirinto aqui, ó. Cadê ele? Eu posso só ir embora, né? Não posso só ir embora pela porta? Acho que não, né? Posso pegar isso aqui? Não. Tem que fazer pouco barulho, hein, chat. Ah, peguei uma bala. Tem nada aqui. Peguei uma chave, chat. Peguei uma chave. Agora desce, desce, mulher. Desce. Pelo amor de Deus. Ele está ali. Eu vou tentar ir me esgueirando pelos canos. Pelos canos não, né? Pelas... Isso aqui, ó. Um banheiro, hein. Ih, meu Deus. Um barulho de passo. Acho que ele foi lá pra cima, hein. Ah, meu Deus. Um barulho de passo. Sai. Vai embora, mulher. Vai embora, mulher. Desce, 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 desce. Isso. Desce, desce. Pelo amor de Deus, mulher. Será que eu posso abrir essa porta? Ué, cadê minha chave? Gente, eu tenho uma chave. Eu fiz uma chave. Eu peguei uma chave. Aqui, ó. Open the door. Open the door. Eu quero abrir a porta. Isso. Não posso. Não posso. Então guarda isso aqui. Qual porta será que eu posso abrir? Será que eu posso abrir essa aqui? Eu tô ouvindo muito barulho dele. Ah, eu tenho uma lanterninha aqui, ó. Ih, meu Deus. Fiz mó barulhão. Fiz mó barulhão. Vamos tentar subir. Sobe. Isso. Porque essa menina é barulhenta, né? Desliga a lanterna. Isso. Aqui é o banheiro que eu já fui. E aqui... Ah, meu Deus. Tem um barulho de alguém vindo. Abaixa, abaixa. Cadê? Cadê ele? Ela é muito barulhenta. Ela é gritante. Cadê ele? Será que ele foi embora? Será que ele foi embora? Acho que sim, hein? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Corre, mulher. Corre. Corre. Abaixa, abaixa. Cadê ele? Meu Deus, ele tá ali. Ele tá ali. Ele viu que eu mexi nas coisas. Ele viu que eu mexi nas coisas. É que ele chega muito rápido aqui. Cadê minha luzinha? Minha luzinha tá aqui. Vai, vê se tem mais alguma coisa. Abre. Fecha, rápido. Fecha. Isso. Vai, desce. Desce, desce. Aqui eu já fui também. Como é que eu chego lá em cima? Desce, desce, desce. Desce, mulher. Desce. Mulher, desce. Pelo amor de Deus, mulher. Vai, desce. Isso. Desce. 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 Nossa, tá ficando de noite. Tá escuro, meu Deus. A gente não tem uma luz nesse lugar? Será que eu guardo? Eu acho que eu vou guardar a minha chave no baú. Pra se ele me pegar, eu ainda tenho uma chave, ó. Eu queria abrir isso aqui, ó. Ih, eu tô ficando com fome, hein? Não tem uma comida. É que eu fui na cozinha, né? Acho que eu vou ter que dormir. Eu vou guardar meu negócio de cabeça ali também. Vai que ele me pega. Guarda aqui. Isso. Pronto. Pô, mas aí agora eu não consigo enxergar nada, né? Pô, mas agora cadê o baú? Cadê o baú? Ah, meu Deus. Eu não tô vendo nada, chat. Eu tô completamente perdido. Cadê? Nossa, eu vou ficar com fome. Meu Deus, chat. Eu não acho o baú. Gente. Aqui. Isso é um baú? Isso é um baú. Não é um baú. O baú tá no chão. Aqui. Isso é um baú? Não é um baú. Meu Deus, chat. Eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de fome. Eu não vou... Ah, não. Por que eu não fiquei com a minha luzinha? Só queria a minha luzinha. Cadê? Deu ruim, né, chat? Deu ruim. Ah, não. Eu tô subindo a escada. Desce a escada. O baú é bem perto da escada, hein? O baú é bem perto da escada. Tô clicando em tudo. Tô clicando em tudo, gente. Aqui, ó. Aqui é a escada. Então, o baú deve ser por aqui, ó. Aqui. Aqui. Ô, meu Deus. Aqui é o buraco da escada. Isso aqui é o buraco da escada. Então, o baú é ou aqui ou aqui. Gente, não é. Meu Deus do céu. Eu tô com fome, mano. Eu só queria um lanchinho. Eu só queria um pequeno feijão. Adoro feijões a partir de agora. Nunca reclamei de feijão. Não tem. Não tem. Não tem meu baú. Eu perdi. Por que eu soltei minha luz? Eu não queria perder ela, mas aí... Deu ruim, né? Eu também não tô vendo nada, chat. O que eu faço, mano? Eu queria só uma luz. Cadê meu inventário? Não tenho nada. Não tenho nada. Torcer agora pra essa pessoa dormir. Dormir aqui e acordar no outro dia. Cadê? Eu não tô vendo nem mais o negócio de cima pra andar. Cadê a escada pra subir? Não tem mais escada pra subir? Eu tô perdido? Será que é aqui? Eu tô indo, hein? Tô indo pra frente. Não tô indo pra lugar nenhum. Vou tentar subir essa escada aqui, então. Moço, é que assim... Eu queria estar lá embaixo, só que eu sou burro. Eu sou muito burro, moço. Você me desculpa mesmo. Assim, com todo respeito, você me desculpa mesmo. É que eu tô aqui porque eu não consigo. Ele vai me pegar. Eu dormi. Eu dormi. Eu caí dormido. Segunda-feira. Eu caí dormido. Ele não vai me dar alimentos? Meu Deus. Bom dia. Vou falar bom dia. Ué. Você tem quatro dias de vida restante. Você repensou sobre seus pecados? Eu vou pedir pra ele me deixar ir. Por favor, me deixe ir. Você... Suas palavras não inspiram confiança. De qualquer forma, é... Você não vai sair daqui viva. É, você... Você se comportou... Nossa, você se comportou mal ontem. Então, hoje você vai... Não vai ganhar... Não vai ganhar comida. Eu vou falar... Desculpa, eu não vou fazer isso de novo. Não minta pra mim. Eu não tô mentindo. Você tem alguma... Alguma pergunta? Eu vou perguntar por que você me sequestrou. Você sabe bem. Mais questões? Pô, eu sei bem. Eu não sei nada, meu bem. Eu não sei de nada. É que agora eu não consigo nem... Ah, consigo sim, ó. Cadê o meu baú com as minhas coisas? Pelo amor de Deus. Isso aqui eu preciso. Isso aqui eu preciso. Vamos tentar uma chave pra abrir alguma coisa lá em cima. Vamos subir. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tenho que achar comida, chat. Se eu não achar comida, deu ruim pra mim. Cadê a cozinha? Eu acho que a cozinha tá pra cá, ó. Ó, ele tá aqui. Ele tá ali, ó. Ele tá subindo. Quando ele subir... Ó, o barulho dele, ó. Agora eu vou bem furtivozinho aqui. Tentar ir lá na cozinha pra achar comida. Pô, mas não tem comida nessa cozinha? Que cozinha é essa que não tem comida? Gente, não é possível. Ó, peguei mais uma chave, hein. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ele me deu um socão. Ele me deu um socão, chat. Terça-feira já. Nossa, eu não fiz nada hoje. Eu não fiz nada nesse dia. Nossa, ele foi muito, muito ligeiro. Eu preciso conseguir comida. Ele vai ficar bolado de mim de novo. O tempo vai muito rápido. Hoje é o terceiro dia da sua redenção. Eu vou falar... Por favor, me deixe. Eu não vou falar pra ninguém. Nem tente isso. Eu não vou ter compaixão com você. O que é isso? Como é você sabendo que daqui a três dias você vai de base e você não tem nada a fazer com isso? O que é isso? Como que você se sente sabendo que você vai passar o resto da sua vida atrás das grades? Não vou falar isso. O que você... Eu vou perguntar. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Eu vou ser um pouco empático ali. Eu não estaria no seu lugar. Ontem você se comportou muito mal. De novo. Sem comida hoje. Vou falar ok, né? Ele não vai me dar comida nunca, né? Vou perguntar por que você me sequestrou. De novo. Você sabe bem. Mas eu não sei. Na verdade, eu não sei. Eu realmente não sei. Ai, a chave. A chave que eu tenho aqui, ó. Eu acho que é a chave dali, ó. Ih, ó. Eu perdi a minha chave, chat. Eu perdi a minha chave. Eu perdi a minha chave. Eu preciso ir na cozinha. Consegui a... Tinha uma chave aqui. Eu perdi a chave que tava aqui. Ué, não tem feijão. Feijão, feijão. Come, come, comi. Pronto. Vamos ver se ele tá vindo. Pelo menos alimentado eu tô. Ó, ele foi embora, hein? Ele foi embora lá pra cima. Ele vai entrar nessa porta aqui? Não, né? Ó, vou tentar ir bem devagarzinho, chat. Ó, será que tem alguma coisa nesse armário? Eu posso me esconder no armário. Muito bom saber disso. Ó, eu acho que ele vai passar por aqui, hein? Ih, ele tá bem perto, chat. Olha o barulho de passinho dele. Foi embora, hein? Foi embora, foi embora. Foi embora. Fechou a porta, fechou a porta. Eu não posso sair. Ah, eu não posso. Aqui eu já fui. Aqui eu já procurei. Ah! Meu Deus, corre, mulher. Corre. Corre, mulher. Corre. 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 Entra no buraco. Entra no buraco. Eu tô preso. Levei um socão. Não. Levei um socão, chat. Mó porradão na cara. Não é possível. Amanhã vai dar ruim pra mim, né? Amanhã vai dar ruim. De novo sem comida, né? Ei, eu decidi te lembrar que você tem apenas dois dias. Obrigado, eu tinha me esquecido disso. Tô tentando ser legal, mas não tá adiantando. Ei, eu notei que você se esqueceu. Perhaps you can't wait. É, coisa, você não tá querendo saber como você vai, é, vai ir de base? Como eu vou, como, como eu vou levar você de base? Eu vou perguntar, como? Eu vou colocar uma, uma bala na sua cabeça. Pô, ontem você se comportou mal de novo sem comida. Pô, mas aí você tá me complicando, né, meu bem? Não, não tem questão. Você tá me deixando com fome. Eu queria abrir isso aqui. Vamos subir. Será que tem alguma coisa no banheiro? Tem uma chave. Eu acho que é a chave lá de baixo, ó. Vou tentar abrir aquela porta que tava lá. Isso, desce, 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 desce. Ah, mulher, desce! Pelo amor de Deus, eu abri uma porta. Foi eu que abri a porta ou foi ele que abriu a porta? Não. Eu acho que eu posso abrir aquela outra porta aqui, ó. Barulho dos passos dele. Ué, não é essa a porta? Essa chave não abre a porta? Aqui, meu bem, eu tenho uma chave. Não adianta. Não é essa, não. Pô, cada dia é uma chave diferente, né? Será que abre esse cadeado? Não é. Gente, mas é aquela chave, não? Não é aquela chave? Porque apareceu a opção da chave. Será que eu tenho que clicar em alguma coisa específica? Ai, não! Levei um porradão da Lude. Acabou. Morri, chat, morri. Morri. Nossa, que jogo desesperador. Que jogo desesperador. Vamos tentar mais uma vez, chat. Não é possível. Esse jogo é muito difícil, mas agora eu vou ser muito legal. Eu vou ser muito legal. Eu vou ser a pessoa mais legal do mundo. Não vou fazer nada. Eu vou dormir. Não vou deixar ele me pegar. Porque eu acho que quando acontece alguma coisa que ele já me pega, ele já fica com o pé atrás. Olha lá. Eu vou falar, oi. Vamos aos negócios. Você cometeu um crime muito sério e vai ser punida. Você entende que eu posso ligar para os policiais nesse telefone? Vou perguntar. Qual crime eu cometi? Ah, sim. Você esqueceu. Você bateu muito forte a cabeça. Você vai se lembrar de algumas coisas. Até sexta você vai... Ah, isso a gente já leu, né? O que me espera? Tentar falar uma coisa diferente, né? E de base. De qualquer forma, se você quiser sobreviver até sexta, você tem que ir à cama cedo e acordar exatamente nove da manhã. Tá, beleza. Eu entendi. Eu entendi. Isso aí a gente já leu, né? Isso é bom. Não. Não tenho mais nenhuma questão. Não vou perguntar porque ele me sequestrou, porque eu vou fingir que ele nem me sequestrou. Vou fingir que tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo nessa casa. Vai. Vou pegar minha luzinha. Será que eu como agora? Acho que eu vou comer agora. Senão eu tô com medo de ficar com muita fome. E não consegui correr. É que ela faz muito barulho subir nessas escadas. Olha, ele tá por aqui, hein? Ó, tá sem passo. Se não tem passo, eu posso ir. E não, ó. Tá com passos, hein? Acho que ele vai descer a escada agora, chat, ó. Ele tá descendo a escada. Ele foi pra cozinha. Ele foi pra cozinha. E eu vou ficar esperando ele aqui. Ó, parou de fazer barulho. Vou tentar entrar aqui, ó. Peguei alguma coisa. Peguei duas coisas, hein? Peguei um energético e uma buzina. Pra que que eu vou usar essa buzina se eu quero que ele não me perceba? É que eu achei meio burro usar isso. Ah, é que eu posso atrair ele pra alguma... Uma chave. É que eu posso atrair ele pra algum lugar, talvez, e fazer ele ir pro outro, né? Ó, ele vai subir agora, hein? Ele tá vindo. Vamos com calma. Ó, ele subiu. Tem que esperar parar de fazer barulho. Eu vou tentar ir lá embaixo e abrir a porta com a chave que eu tenho. Vai, desce aí, desce aí. Isso. A chave é azul. Ah, meu Deus. Eu abri a porta errada. Abri a porta errada. Não era pra ter aberto aquela porta. Será que eu posso usar? Não tem um chave azul. Não tem um chave azul. Será que é essa porta ali? E o barulho, hein? Ih, meu Deus. Ele fechou a porta. Não, ele não fechou a porta, não. A porta tá ali, bonitinha. Ele tá perto. Não vou sair enquanto ele estiver perto. Por que que eu não consigo? É que da outra vez eu só consegui... Não dá, não dá. Não é essa chave. Vamos guardar a chave azul. Vamos guardar a chave azul pra ver o que que a gente vai usar a chave azul. Guarda aqui, ó. No baú. Restaura a energia, ó. Isso aqui é bom. Isso aqui, ó. Beleza. Então vamos subir. É que eu não sei... É que eu fico em... Ué? Ih, ele tá vindo. 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 Vai pro buraco. Vai pro buraco. Isso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó, tá descendo. Tá descendo. Não, ele tá ali, ó. Ele vai lá pro outro salão, ó. Pra essa sala aqui, ó. Ele podia me explicar, né? Por que que ele me sequestrou. Não sei se eu tô gostando dessa sensação de não saber o que tá acontecendo. Ó, ele subiu pra cima, hein? Ele subiu pra cima. Parou de fazer barulho? Não. E o barulho dele, o barulho dele, o barulho dele. Voltou o homem, voltou o homem. Na primeira gaveta, não tem nada. Voltou o homem, voltou o homem. O homem voltou. Eu chegar aqui que ele faz barulho. Vou embora. Vou embora. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Vambora, vambora. Vambora pra minha casa. Vambora pra minha casa que eu tô ficando com fome. Eu tô ficando com fome e eu preciso dormir. Preciso dormir. Vai. Desce. Ah, meu Deus. Não era isso que eu queria. Toda hora eu faço errado. Desce, desce. Isso. Eu abro a porta achando que eu tô coisando. Olha que eu tô... Vai, deita pra dormir. Dormir. Ele vai achar que eu não fiz nada. Segunda-feira. Ó, agora eu fui... Ó, eu ganhei comida. Então eu tô melhor da outra vez. Outra vez nem comida eu tinha ganhado. Eu tive que achar comida. Ele vai ser legal comigo, porque... Ó. Bom dia. Vou falar bom dia. Se você sa... É... Você sabe. As circunstâncias poderiam ser muito... As circunstâncias poderiam ser muito diferentes. É... We would get along with you. Você tem quatro dias. É... Você repensou sobre os seus pecados? Eu vou falar aqui. O que você tá querendo dizer? O que que é... E o que que é stub... Stubborn? Você é uma... É... A pretty stubborn. Deixa eu ver aqui no Google Tradutor. Tradutor. É que essa palavra realmente me pegou aqui. Você é muito teimosa. Teimosa, teimosa. Não, não tem pergunta nenhuma, meu bem. Não quero saber nada. Quero só comer minha comidinha. Ficar de boa. E tentar agora fazer alguma coisa, né? O passinho dele vindo de novo. O passinho dele vindo de novo. Ah, meu Deus. Não, não. Não consigo abrir isso aqui. Não. Vamos tentar abrir a outra porta. A outra porta. Ó, o passo dele tá indo embora. E meu Deus, ele tá vindo. Fecha isso. Tem que achar outra coisa pra abrir com essa chave de metal. Não é essa aqui, não. Não é nada, não é nada. Tem uma chave de metal e uma chave azul. Eu acho que a chave dourada... Que é a chave... Ah, e se eu fizer um barulho aqui... Ih, ó, uma porta... Ele fechou alguma porta. Se eu fizer um barulho aqui e quando ele chegar, eu subir. Vou guardar minha chave e tudo. Pra não perder a chave, ó. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Ih, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ih, meu Deus. Eu posso vir aqui pra fora. Tem que fechar, né? Tem que fechar isso aqui. Senão ele vai ver que eu abri. Fecha. Isso. O que que é isso? Ah, meu Deus. Eu preciso de uma chave. Eu preciso voltar lá. Mas, ó. Ih, meu Deus. Eu consegui pegar uma gasolina. Que loucura. O que que é isso? Consegui pegar outra coisa. Não sei nem o que que é. Mas, tô pegando. Gente, eu já tô aqui fora. Não é só eu pedir ajuda pra alguém? Gente, eu consegui chegar aqui fora. Eu consegui chegar fora da casa. Não posso sair ali pela frente? E fugir dele? Para de usar a sua lanterna, meu bem. Cadê o inventário? Itens. E de alguma coisa... Meu Deus. Abre essa porta. Ah, eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Ih, ele tá aqui? Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Corre, mulher. Corre, mulher. Cadê ele? Foi embora. Foi embora. Agora eu tenho que saber onde ele tá, né? Pra eu conseguir voltar. Preciso voltar e pegar umas chaves. Volte, 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 volte. Isso. Nossa, eu consegui muito longe, hein, chat. Consegui muito longe. Eu arrasei dessa vez. Peraí, o que que eu tô no meu inventário? Deixa eu ver. Eu acho que eu preciso guardar algumas coisas aqui, ó. Pra não dar ruim. Ó, isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu acho que eu tenho que fazer um barulho alto. Pra ele sair de perto. Mas aí ele vai saber que eu fiz o barulho, né? Que isso aqui? Ih, tem uma chave, hein. Eu preciso de mais chaves. Ah, meu Deus! Ele pegou! Ele me pegou! Ele me pegou. Não fez barulho, chat. Não fez barulho. Era pra ter feito barulho. É possível. Ah, ele não vai me dar comida agora. Agora eu vou ficar com fome. Hoje é o terceiro dia da sua redenção. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não posso esperar quando você vai vir pra mim. É... Em três dias você vai ir de base. Eu vou falar... Não, isso aqui eu não vou falar. Eu vou falar... Isso é assustador. Isso é bom. Você se comportou muito mal ontem. Então, hoje não vai ter comida. Desculpa, eu não vou fazer isso novamente. Não minta pra mim. Tá, eu não tenho pergunta. Isso aí eu já fiz, né? Mas agora eu tenho um refrigerantezinho aqui. Ó. Eu tenho esse refrigerante que eu guardei. E eu tenho chaves. Eu vou tomar esse energy drink aqui. Como é que eu faço pra tomar esse energy drink aqui, ó? Bota aqui no dois. Isso. Ó, agora eu tô com energia. Ué? Ué, Jat? Eu usei errado. Eu usei errado. Não é possível. Tá, eu vou tentar abrir aquela outra porta lá. Tem alguma coisa aqui, ó. O que é isso? O que é isso que eu apertei? Será que é o controle da garagem? Porque se for o controle da garagem... Eu não consigo abrir nenhuma porta. Não consigo abrir porta, Jat. Esse jogo não me ajuda. Ih, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tentar ir pelo outro lado. Pelo outro lado. Isso, vai. Cadê ele? Vem embora. Ó, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele foi pra lá. Pra esquerda. Mas tem que esperar ele voltar, né? É que eu preciso conseguir comida. Senão eu vou morrer de fome. Itens. Nossa, pra abrir a garagem, Jat. Agora eu consigo abrir a garagem. Apaga a lanterna? Não dá pra apagar aqui dentro. Olha, ele tá indo embora. Então vamos sair. Come. Isso, comi. Fecha e vamos embora. Vamos embora. Vamos tentar achar a garagem. Cadê a garagem? Ué? Ah, meu Deus. Ele tá aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Corre. Ah, meu Deus. Ele me pegou. Me deu um socão. Ué? Pra que você viu o controle da garagem, então? Você não podia fazer nada. Pô, mano. Não. Não tem o que fazer nesse jogo. O jogo é uma grande armadilha. Ah, eu vou falar que você é doente. Você precisa de ajuda. Me irritou também. Não, você precisa de ajuda. Ah, eu vou falar que eu quero que isso aconteça rápido. Você vai ver. Tá, sem comida de novo, né? É que eu... Não, não tem questão, não. Você tá me irritando já. Vamos subir de novo. Ó, tô alimentado. Alimentado eu tô. Deixa eu ver se ele botou alguma coisa aqui. Ah, meu Deus. Ele tá entrando em casa. Ele tá entrando em casa. Aumentei um pouquinho o meu coração. Ele tava lá fora. Aí, corre, 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 entra. Cadê ele? Ó, tá descendo. Foi pra cozinha. Ele vai subir de novo. E mexer em alguma porta. Ah, meu Deus. Entra de novo, entra de novo. Mas cadê ele, gente? Porque esse jogo tá me deixando muito aflito. Ah, ele ali, ó. Ele foi embora de casa. Ele foi embora de casa. Corre, vamos tentar subir. Vamos tentar achar alguma coisa aqui em cima. Será que eu não consigo me esconder aqui? Ai, meu Deus. Abre. Fecha, fecha. Aqui. Eu posso me esconder dentro do quarto dele, hein. Ih, ele tá vindo. Ele tá vindo. Gente, eu tô no quarto dele. Que babado. Não, foi embora. Foi embora. Ele tá vindo. Tá vindo. Ah, eu acho que quando eu saio, ele chega perto. Tem que sair muito rápido e voltar. Peguei um negócio de fazer barulho. Ih, meu Deus. Ele entrou aqui? Ele tá aqui dentro do quarto. Ele foi embora. Tem nada aqui. Pô, achei que eu ia achar alguma coisa aqui nesse quarto, hein. Não achei nada. Será que ele tá aqui? Deixa ele embora. Deixa ele embora. Você acha que eu tô muito nervoso com esse jogo. Ah, meu Deus. Ah! Ele me pegou. Ele me pegou. Ele me pegou, chat. Ai, chat. Jogamos. Deixa eu voltar. Pro menu principal. Ai, chat. Eu não vou de novo, não. Fiquei muito nervoso com esse jogo. Se vocês quiserem, eu vou colocar esse vídeo no canal de corte. Deixa muita curtida. E a gente pode tentar jogar de novo. Mas eu não sei o que fazer. Não sei se eu não sou muito inteligente a ponto de conseguir jogar esse jogo. Mas, nossa, eu fiquei desesperado agora. Nossa, chat. É muito desesperador esse jogo. Ah! Tchau. Tchau.